Drone Hora 1 Olha as lindas imagens do Drone Hora 1 Olha a nossa matão, nossa querida matão Ah, matão, uma cidade tão maravilhosa como essa Uma cidade tão incrível como essa, que a gente adora, que a gente ama Mas tem alguns imbecis nessa cidade que dá desespero, não tem? Hã? Fala a verdade Meu pai do céu Como tem Mas a grande maioria A gigantesca maioria Estamos falando aí de uma população extraordinariamente bondosa De um coração puro De um desejo de servir as pessoas Uma matão extraordinária, assim que eu vejo a nossa cidade E esse pouquinho de imbecis A gente ignora A gente ignora Coronéis nós já estamos ignorando Políticos ruins nós já estamos ignorando Então é assim Aos pouquinhos vai depurando a nossa cidade Não é? Aos pouquinhos vamos depurando a nossa cidade Aí a nossa linda matão Oito horas e mais Trinta e nove minutos Lindas imagens do Drone Arão Então é assim que eu vou te dar uma olhada Aos pouquinhos vão te dar uma olhada